Olá, boa noite! Centros de referência recebem denominações em homenagem a lideranças passo-fundenses. A proposta de nominar dois centros de referência da cidade, com nomes das senhoras Heloísa Almeida e Noeli Albuquerque, foi uma maneira de reconhecer a contribuição que ambas deram à cidade. Aldeia Sesc acontece pela primeira vez em passo-fundo. Pensamos em algumas ações que pudessem mostrar qual o Brasil que temos. Então começa com o espetáculo de teatro. Antes do espetáculo de teatro, na verdade, tem um corteiro pelas ruas de passo-fundo e também a dança na faixa, com grupos locais, mostrando essa brasilidade, um pouco da nossa cultura, desse folclore brasileiro. E o evento inicia nesta quarta-feira. É totalmente gratuito, as retiradas, o ingresso pode ser feito na unidade do Sesc, passo-fundo, ou pelo nosso site. Ah, mas se tem uma dúvida, não sei como retirar, também pode entrar em contato pelo nosso telefone, que é o 54-333-4318. Dois centros de referência da assistência social ganharão novos nomes. O CRAS 2, localizado no bairro Vera Cruz, levará o nome de Eloísa Goelzer de Almeida. E o CRAS 4, do bairro São Luís Gonzaga, será nomeado de Noeli Saguebim Albuquerque. Vamos conferir as justificativas do autor. A proposta de nominar dois centros de referência da cidade, com nomes das senhoras Eloísa Almeida e Noeli Albuquerque, foi uma maneira de reconhecer a contribuição que ambas deram à cidade, através do trabalho social que realizaram no município. O Centro de Referência em Assistência Social, os CRAS, eles são quatro, né? Nós aprovamos nessa casa, de autoria da vereadora Janaína, o CRAS Ivo Ferrão, que foi uma referência, que 30 anos, presidente do Leão 13, vereador desta casa, fundador de várias entidades e espaços que cuidam de crianças, idosos e da família. A dona Eloísa Almeida, que vai emprestar o nome, a sua história, a sua trajetória para o CRAS II, o CRAS da Vera Cruz, ela foi a fundadora do Comitê Contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Ela foi vereadora desta casa, ela foi uma mulher que cuidava das famílias, das pessoas doentes, quando não tinha rede de assistência social, ela foi gigante, ela foi maravilhosa, ela pegava um ônibus e ia para as vilas para levar sopão, cuidar das pessoas que precisavam se alimentar e também que precisavam de outro tipo de ajuda. A dona Eloísa Albuquerque, que vai denominar o CRAS da Comunidade de Integração, no CRAS IV, a dona Eloísa foi fundadora do Conselho da Criança e do Adolescente, do CONDI, que foi a primeira presidente. Ela foi presidente da PAI, ela foi presidente do CAC, do Centro de Referência de Atendimento à Criança com Câncer. A dona Eloísa foi presidente da Liga Feminina do Combate ao Câncer. Ele foi, assim como a dona Eloísa, o seu Ivo, pessoas maravilhosas, extraordinárias, que construíram grande parte das entidades que nós temos aí e grande parte da forma de se trabalhar. Os três inauguraram pessoas, os três cuidavam das pessoas e hoje nós podemos caminhar pelas vilas, pelos bairros, pelas ruas, pelas avenidas e conhecer as obras que foram inauguradas por essas pessoas maravilhosas. Mas, Saúl, que obras? Não são prédios, não são asfaltos, são pessoas. Não levam placas, mas quando você dedica-se à sua vida como eles dedicaram, você está inaugurando pessoas, emancipando pessoas, cuidando de pessoas. Então é muito mais do que um nome numa placa, num prédio. Estes três, eles emprestam a história de uma vida inteira dedicada a fazer o bem. A importância do reconhecimento póstumo foi destacado pelos filhos das homenageadas. A mãe foi uma pessoa que trabalhou muito pela nossa cidade, né? E sempre focando nas pessoas mais necessitadas, que era o mote, né? Foi o mote da vida dela e do trabalho dela. Então eu penso que é de grande importância, sim, porque precisamos valorizar e enfatizar cada vez mais as pessoas que lutam, né? Por um mundo mais pacífico, mais amoroso, por um mundo que tenha mais acolhimento, aconchego. E eu acredito que apesar do jeito firme da mãe, com muitas coisas, ela era muito acolhedora e principalmente com as pessoas que precisavam desse acolhimento, né? Então penso que ela merece esse reconhecimento, sim. Eu, como filha, acredito que muitas e muitas pessoas que até hoje me encontram às vezes e dizem Ai, como a dona Luísa me ajudou. Ela nem sonhou quanto me ajudou, né? Então isso acho bem importante e uma honraria, né? Eu nos deixo orgulhosos dessa mãe que a gente teve, né? Que foi muito presente na sociedade de Passos Fundo no sentido da sua participação social, na ação social. E me sinto um pouco emocionado hoje de ter filho dela. Junto com, certamente, minhas irmãs que não estão presentes, minhas sobrinhas, que isso foi muito importante para nós e, certamente, para ela também, que não está conosco. E depois do intervalo, a entrevista com o agente de Cultura e Lazer do SESC Passos Fundo sobre as atividades culturais que iniciam no dia 4 de outubro. Nós já voltamos! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Eu sou o Ricardo, 47 anos, e há 47 anos convivo com sequelas da poliomielite. E tive sorte, porque na minha infância, enquanto muitos amigos brincavam, corriam, meus irmãos jogavam bola na rua, eu estava nos hospitais e nas clínicas de fisioterapia, infelizmente. Tive sorte, porque tenho sequelas moderadas da poliomielite. Elas acometeram minhas pernas e, com isso, me trouxeram grande dificuldade em caminhar. Por isso, solicito a vocês que levem seus filhos para vacinar. Tenho dois filhos e me preocupo muito com eles. Vacinação lá em casa é prioridade. Ninguém merece viver ou conviver com as sequelas da poliomielite. A partir de quarta-feira, Passo Fundo terá manifestações artísticas espalhadas pela cidade. A iniciativa, chamada de Aldeia Sesc, traz uma programação recheada de cultura. Quem traz informações sobre esses eventos é a jornalista Márcia Machado. Boa noite, Márcia. Boa noite, para você que está em casa e também para a Tainá, não é? Isso mesmo, Tainá, a gente vai falar sobre cultura. E a cidade de Passo Fundo recebe, então, pela primeira vez, o Aldeia Sesc, que é um evento com diversas atrações culturais que vai acontecer aqui na cidade. E para trazer todas essas informações aqui para quem está nos assistindo em casa, nós vamos conversar com o Edmar Rezende, ele que é agente de cultura e lazer do Sesc aqui de Passo Fundo. Boa noite, Edmar. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Melhor agora com essa informação bem importante, não é? Que a gente vai ter quatro dias, não é? De muita dança, cultura, teatro, música na nossa cidade. Isso mesmo. Na verdade, são cinco dias, são uma programação de cinco dias da Aldeia Sesc, na nossa primeira edição aqui em Passo Fundo. É um projeto que é do Sesc Nacional, que até então, no Rio Grande do Sul, quatro cidades apenas, quatro unidades do Sesc, desenvolviam essa ação do Aldeia Sesc. Que era Caxias do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo e também Santa Rosa. E neste ano, a gente está com... Estamos aqui, Passo Fundo, realizando pela primeira vez a edição, então serão cinco dias desse grande festival de cultura, que envolve as mais diversas expressões culturais, teatro, dança, artes visuais, audiovisual e música. Então, a gente está muito feliz de estar... E o tema é brasilidade, né? Então, fala um pouquinho o porquê da escolha desse tema, né? Tão importante, porque a gente precisa divulgar a nossa cultura. Isso mesmo. Pensar quais Brasils que temos, né? Quais são, né? Nesse país que é continental, né? O Brasil é um país continental, né? Que Brasil, né? Que se tem, né? Então, a gente está pensando nessa curadoria desse grande festival, né? Então, pensamos, né? Algumas ações que pudessem mostrar qual o Brasil que temos. Então, começa com o espetáculo de teatro, né? Antes do espetáculo de teatro, na verdade, tem um corteiro, né? Pelas ruas de Passo Fundo, né? E também a dança na faixa, né? Com grupos locais, enfim, né? Mostrando essa brasilidade, né? Um pouco da nossa cultura, desse folclore brasileiro. E também com grupos de teatro aqui de Passo Fundo, que vão estar recitando poesia, divulgando toda a programação, né? No dia 4 de outubro. Então, depois, né? Do dia 4 à noite, né? No Teatro do Sesc, que tem a sua unidade de abertura. E às 8 horas, tem o espetáculo Ninguém Sabe o Meu Nome. Que é um espetáculo que fala muito, né? Dessa coisa, dessa decidência afro-brasileira, né? Então, de uma mãe, né? Com a Ana Carbatti, uma grande atriz, um grande espetáculo. Uma atriz global, né? Global, né? Global. Fez várias novelas aí, pra você... Pode pesquisar lá. É a Ana Carbatti. E ela fez várias novelas na Globo. E traz esse tema tão importante, né? Tão importante, né? E mostrando ali, né? Em cena, né? Essa... Esse foco, né? Então, dessa mãe, né? Que fala da dificuldade de ser mãe, enfim. É de uma mãe negra, né? E coloca todo esse preconceito desse Brasil colonial que a gente teve, né? Então, enfim, né? E aí, né? Começa com o espetáculo. Depois tem, né? Na terça-feira... Na terça-feira, perdão. Na quinta-feira, no dia 5, Temos o espetáculo de música com o Lúcio Arnel, Que é o grande mestre de Amandu Costa. E a escola de música, Amandu, né? Vai estar envolvida também. Vai estar envolvida pra fazer a abertura. Então, vai ser uma noite cheia de significados, né? Então, primeira apresentação da escola, né? De música, Amandu Costa. Vai ser no Teatro do Sesc, Abrindo o show do Lúcio Arnel. E ambos, né? Grupo Angos. Aí, na sexta... E tem um renomado, um malunista, não é? Nossa! Vindo aqui pra nossa cidade. O grande mestre de Amandu Costa. Uma oportunidade única aí pras pessoas, não é? E acho importante enfatizar, Márcia, Que todas as ações são gratuitas. Todas as ações que estão no aldeia. Então, o espetáculo de abertura, Com a Né, que a gente falou da Ana Carbatti, Essa atriz global. Enfim, fez várias novelas. E tem um trabalho de atriz fantástico. É de graça, né? É só retirar os ingressos, né? Tanto na unidade do Sesc Passfundo, Ou pelo site, né? Também, né? Quanto o Lúcio Arnel, Quanto depois, né? Que a gente vai falar do audiovisual documentário, né? Um certo cinema gaúcho de Porto Alegre. Que vem o diretor Boca Nigoto, Vem pra Passfundo, né? Fazer depois da exibição do documentário, Fazer uma discussão, um bate-papo com as pessoas, né? Falando um pouquinho do audiovisual, né? E é tão importante, né? Falar do audiovisual. Agora temos também, né? I pipocando aí a lei, né? A lei Paulo Gustavo, Que vai, né? Fomentar este, né? Esta arte, né? Que é do audiovisual. Fazer essa discussão com ele lá também, não é? Muito bacana, né? Bem bacana. Muito legal, né? Essa é a ideia da aldeia. Essa é a interlocução, né? De artistas regionais, né? Com artistas locais, com a comunidade do local, né? Então, é essa grande diferencial da aldeia, né? Que a comunidade... E essa grande aldeia mesmo, né? É. É juntar os vários públicos, né? Vários setores da cultura. Mesclar isso um pouquinho, não é? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. É juntar todos os setores da cultura Nessa grande festival, né? De fruição, mas também de aprendizado, De excursão, de fomento, né? Então, de toda essa questão aí. Depois a gente tem o Rapajor, é isso? O Rapajador. Vai ser na Praça Toqueto, às 16 horas. É um rapper, Chiquinho de Vilas. É fantástico esse espetáculo dele, assim, né? Ele faz... Ele é um rapper que é... Ele é de Caxias do Sul. E ele... Na sua fala, assim, eu acho muito bonito Quando ele fala, assim, Ele veio da periferia de Caxias E ele coloca, assim, Eu tinha um contrato assinado com crime. E aí, quando eu descobri o rap, Isso abriu horizontes E isso me fez ganhar o mundo. Hoje ele terminou o doutorado dele. É um doutor. Olha que bacana, né? Um doutor, né? Que continuou fazendo o rap, né? Enfim, né? E leva a sua mensagem Através dessa manifestação musical. E ele faz um encontro, né? Num rapajador, Ele faz um encontro entre o... Um encontro fictício, Entre o nosso pagiador, O Jaime Caetano Brau E o rapper do Racionais, O Mano Brau. Conseguiu elencar essas duas vertentes. Essas duas vertentes. Então é muito legal esse espetáculo dele. Assim, é muito bonito de ver. Muito bonito mesmo. Sem falar que é um exemplo também. Um exemplo, nossa. A fala dele é muito edificante e bonita, né? Então, né? O espetáculo tem um DJ fazendo discotecagem. Tem um rapaz na Codjon. Então é um espetáculo todo diferente do rap, né? E vai ser na Praça Toqueto. Na Praça Toqueto, né? No sábado, às 16 horas. Isso que é importante, né? As pessoas vão estar passando e vão poder, né? Quem não tem condições de ir só pro evento, Vai poder, de alguma forma, Estar ali aguardando o ônibus, Vai poder estar destruindo, vendo, enfim, né? Essa é um pouco essa a ideia, né? É tomar, né? É modificar essa silhueta urbana, Que a gente, às vezes, está tão acostumado de ver. Olha na praça, está acontecendo alguma coisa, né? Despertar essa curiosidade do espectador também de ir, né? Ver o que está acontecendo, enfim. Isso é importante. A cultura tem que ser assim, né? Tem que chegar em todos os recantos, né? Em todos, é. E aí, à noite, no Teatro do Sesc, Também a gente vai ter um espetáculo de dança. Isso, suspiro. É um espetáculo de dança com o Jackson Brum. O Jackson Brum também é um grande grafiteiro. Ele vai estar dando uma oficina, né? Pra quem está interessado, enfim, gosta de grafite, Enfim, quer experimentar esta manifestação artística. Ele vai estar dando uma oficina no Teatro do Sesc, Às 16 horas. Isto no sábado. Isto no sábado, no sábado. Então, tem coisas que acontecem simultâneas. E é o mesmo artista que vai dar a oficina, Ele vai estar fazendo espetáculo de suspiro, Espetáculo de dança muito bonito, Falando do encontro, né? Isso vem muito pós-pandemia, né? Que a gente se deu conta como é importante o encontro, né? Então, ele fala um pouco disso, espetáculo. Certo. E aí, a gente também tem o encerramento no domingo, não é? Com a apresentação do Renato Borghetti. Renato Borghetti. A gente encerra daí com a Cadica, se ele dança, E o Renato Borghetti, né? É uma companhia de dança, né? Que vai trazer um pouco da brasilidade, do folclore sul-riugandense, E musicado todo pelo Renato Borghetti. Além das canções, né? Dos grandes clássicos que ele toca, né? Também vai estar com o espetáculo de dança. Então, acho que vai ser muito bonito, assim, muito bonito mesmo. Com certeza. E aí, só pra gente ir finalizando, A gente vai ter uma exposição. Isso. E também o projeto Nas Trilhas da História. Isso. A exposição é o Terra Grita, com o Paulo, né? O artista, ele vai estar presente. A exposição do Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, Que hoje está lá na Universidade do Passo Fundo, né? Ele se deslocou pra lá. E o projeto Trilhas na História, também, é um projeto muito bonito, Que é em parceria com o Instituto Histórico e Arquivo Histórico Regional, Que vai mostrar, vai fazer essa grande caminhada pela cidade do Passo Fundo, Mostrando a cidade por uma outra perspectiva. Uma visitação guiada pela cidade. Isso, pela cidade. Então, o projeto Nas Trilhas da História tem a partida, né? O ponto de encontro na Praça Tamandaré, Em frente à Igreja Nossa Senhora da Conceição. Então, eles partem dali, falando um pouquinho da concepção da praça, Da historicidade da praça, e a partir dali, Se caminha pela cidade, então, mostrando a cidade por esse outro viés. É muito bonito, eu já fiz esse passeio, sou suspeito em falar. Mas vale a pena, não é? Então, o Aldeia Sesc, vamos informar de novo, Ele acontece de 4 a 8 de outubro. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. As pessoas que querem participar dos espetáculos, Como é que elas se organizam em termos de ingressos? Em termos de ingressos, como já foi dito, é totalmente gratuito. As retiadas de ingressos podem ser feitas na unidade do Sesc, Passo Fundo, ou pelo nosso site. Ah, mas se eu tenho uma dúvida, não sei como retirar, Também podem entrar em contato pelo nosso telefone, Que é o 54-333-4318, E lá a gente dá todas as informações, né? Não tem problema, assim. Ok, muito obrigada, Edmar. Eu que agradeço o espaço, né? É muito bom falar sobre cultura, né? Isso, e a gente carece de espaço que falha sobre cultura, né? Então, a gente agradece muito o espaço. Muito obrigado. E a gente retorna, então, com a Tainá, Mas, lembrando que, de 4 a 8 de outubro, A gente tem a primeira edição do Aldeia Sesc. São vários espetáculos, como a gente acabou de falar. E você que está nos assistindo aí, Convida, a família, leva lá, porque vai valer a pena. E estas foram as informações do Jornal da Câmara desta segunda-feira. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.